Um dia após a entrada em vigor do regulamento da terceira fase da zona de emissões reduzidas em Lisboa, Tiago Farias, diretor municipal de mobilidade e transportes, explicou em conferência de imprensa os motivos que levaram a autarquia a avançar com a restrição à circulação de alguns veículos na cidade. Uma mensagem muito importante é que nós não queremos eliminar veículos com idade A ou idade B, nós queremos garantir que os veículos cumprem cada vez mais normas ambientais e, portanto, emitem por quilómetro valores mais reduzidos de partículas e de outros problemas nocivos para a saúde humana e esse foi o grande desafio. Neste momento as autoridades estão mais empenhadas em sensibilizar os condutores do que em aplicar multas, como explicou André Gomes, comandante da Polícia Municipal de Lisboa. Por parte da Polícia Municipal, hoje o nosso objetivo não foi coimar ninguém, foi só mais na parte de sensibilização e também, de facto, como referiu, não estava o tempo bom para isso, mas vamos fiscalizar a partir da manhã. Portanto, é a nossa função, faloemos, mas sensibilizando também, de facto, para que componham o seu veículo, mesmo que seja anterior a essa matrícula de 2000, que possam adaptá-lo, adaptá-lo para poderem circular na baixa. O objetivo, de facto, não é a Câmara ir buscar dinheiro para a gente não ter. É que cumpram a questão do ambiente. A aplicação destas regras na cidade de Lisboa visam tornar a cidade mais amiga do ambiente. Aplicação destas regras no espaço de